Olá, meus queridos irmãos! Hoje é dia 31 de agosto. Finalizamos mais um mês. Olha só, a gente começou em março. Já fizemos juntos março, finalzinho de março, né? Abril inteiro, maio inteiro, junho inteiro, julho inteiro e agora agosto inteiro. Seis meses já que estamos juntos, cinco meses e alguns dias, nem algumas semanas, que estamos juntos aqui, vivendo com Nossa Senhora, essa gravidez maravilhosa dela, na qual ela nos trouxe, o Seu Filho amado, Jesus, nosso Salvador. Que alegria estarmos aqui juntos. Vamos entregar tudo o que aconteceu neste mês de agosto, agradecendo a ela e colocarmos o mês de setembro, que inicia amanhã, nos braços dela, para que ela leve esse mês, abençoando-o até o Seu Filho Jesus, para que seja um mês abençoado. Agora, em setembro, nós vamos continuar aqui no canal com a Quaresma de São Miguel, que vai até o dia 29 de setembro. E já convido você para outubro. Outubro nós vamos fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida, que vai do dia, acho que do dia 3 de outubro até o dia 11, né? Isso. Do dia 3 ao dia 11, a novena de Nossa Senhora Aparecida. E durante o mês todo, de outubro também, nós estaremos fazendo outubro com Santa Terezinha. Ai, meu Deus, meu coração! Ai, que coisa deliciosa estar refletindo a vida dessa santa maravilhosa, né? Dessa santinha que é minha madrinha, querida. Eu amo demais Santa Terezinha, rezo e peço todos os dias pela intercessão dela. Já estou aqui estudando, viu? Estou lendo já, estou lendo 3 livros sobre ela, a vida dela, a história de uma alma, para eu me preparar para esse mês maravilhoso, né? De outubro, com nossa querida Santa Terezinha. E também com Nossa Senhora Aparecida, pedindo as graças para ela, nossa mãezinha querida e amada, para que nós continuemos perseverantes aqui, em oração, unidos a Jesus, através das mãos, dos braços de Maria. Hoje, dia 31 de agosto, nós começamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Provérbios 19, 21, está escrito, Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Isso é de muita sabedoria. Mesmo cansados, fomos à sinagoga celebrar o sábado. Eu louvei a Deus pela linda experiência que passei nesses dias na casa de Isabel e Zacarias. Ficamos quase três meses, um longo tempo, que guardarei para sempre comigo. Na viagem, pude perceber melhor a grandiosidade do projeto de Deus. E é por isso, por essa razão, que hoje estou aqui para agradecer e bendizer ao meu Senhor, que tem sido tão generoso para comigo. Depois da reunião, voltamos para casa e descansamos bastante. Eu coloquei meus pés para cima para desinchar um pouco. Não deixe a reflexão. Não deixe de avaliar tudo o que você faz. A resposta do sucesso futuro depende de uma visão crítica hoje. Façamos juntos a oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido agora, irmão. Coloque este pedido nos braços de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.